Muito bom, agora é o quadro que eu mais adoro, que é a agricultura sustentável, que é o novo normal da agricultura brasileira, porque todo mundo fala em inovação. Inovação é o que vem acontecendo há 47 anos aqui no nosso Brasil, com a introdução do plantio direto na palha permanente. E nós vamos tratar disso, nós estamos com uma série de matérias do Frederico Olive sobre o museu do plantio direto lá do seu Nuno Pereira, lá em Palmeira, na região de Ponta Grossa, no Paraná. Mas antes de chamar o Fred, quero mostrar para vocês do que eu estou falando. Essa é a verdadeira revolução que o Brasil precisa saber e o mundo precisa saber. Noar, veja essa imagem, esse videozinho, olha essa mão, está enfiando a mão no solo, o agricultor está mostrando que a terra está úmida, olha que maravilha, mas bem úmida embaixo da palha, e aí a câmera vai levantar, olha, a palha vai levantar, tudo coberto com palha, aí ele vai levantar a camerazinha, mostra aí, olha, 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 é isso daí, olha, isso é o novo normal na agricultura brasileira, palhada permanente. Por isso agora com satisfação eu chamo o Frederico Olive para fazer a terceira matéria lá do museu do plantio direto lá do seu Nuno Pereira com o Frederico Olive no ar. Frederico, é com você. Olá, João Batista, tudo bem? Boa tarde, voltamos com o quadro Agricultura Sustentável no programa Tempo e Dinheiro. Hoje é quarta-feira, 23 de dezembro, e tem mais um episódio, o último da nossa entrevista que eu fiz com o Manuel Henrique Pereira Jr., filho do seu Nuno Pereira, pioneiro do plantio direto na palha no Brasil, estamos lá na Fazenda Agripastos, onde tem um museu que a família Pereira idealizou para contar a história do plantio direto no país e também tem um museu de máquinas agrícolas, inclusive uma plantadeira que conta a história do início desse sistema no país. Tá certo, João? Então vamos em frente. Feliz Natal a todos, bom ano novo, estamos de férias, voltamos no dia 4 de janeiro, não é, João? Então, Feliz Natal para você e toda a sua equipe. Obrigado, vamos em frente. João, e continuando a nossa visita, que é o museu do plantio direto na palha, organizado, idealizado pela família Pereira, o seu Nuno Pereira e o Manuel Henrique Jr., que é o filho do Nuno Pereira. A gente, visitando aqui o museu, nós nos deparamos já com a figura do presidente Jair Bolsonaro. É uma homenagem também para esse presidente que tem dado muito apoio aos agricultores, os agricultores ao presidente, né, Manu? Sem sombra de dúvida, o país merece um presidente que atenda ao nosso setor. E o Bolsonaro, desde a campanha, sempre se pontificou e agiu em defesa do produtor, seja na questão fundiária, na questão da segurança, nós temos hoje segurança no campo e o direito da propriedade assegurada. Isso é fundamental para se produzir com tranquilidade. E hoje não falta dinheiro para financiamento, não falta dinheiro para financiamento de máquinas também, para custeio agrícola, está nos dando o suporte mínimo necessário que nós precisamos para produzir. Muito bem, então vamos continuar a visita aqui, né, nós já conhecemos na última edição um pouco dos troféus, um pouco da história de como que o museu começou. Agora a gente vai ver as máquinas que iniciaram os cultivos em lavouras de plantio direto no Brasil. Olha que maravilha! Quem conhece máquina ou quem gosta do mundo da mecanização agrícola tem que visitar aqui o Museu da Agripastos em Palmeira, no interior do Paraná. Olha só que maravilha! O que você tem de máquina aqui, Manoel? Nós temos aqui, hoje contamos com 20 máquinas aqui na nossa coleção, entre tratores e plantadeiras. Isso aqui começou neste barracão, foi o primeiro barracão dessa fazenda que o meu avô Henrique Pereira adquiriu em 1958. E o barracão construído em 1960. Com a partir dos passados anos, o barracão ficou pequeno, nós desativamos, construímos outros maiores, mas guardamos, por sorte, alguns exemplares que nós usávamos desde a época que o meu avô começou. O primeiro, o John Deere, em 1949, depois o Valmet, em 1963, alguns outros também trabalharam aqui, e alguns outros de doação. Esse aqui nós recebemos de doação de um grande amigo e parceiro do meu pai, chamado Inderikus Borg, um holandês de Carambeí, que nos doou esse trator, um Ford Zon 1917. Nossa, olha que maravilha! Que coisa mais! Esse trator de uso, na propriedade de uso geral, trator de esteira, a gasolina, um cilindro refrigerado a ar, esse trator também foi a doação de Hans Moll, dono de uma outra empresa de tratores aqui na região. E a última que nós restauramos, depois do CBT, foi esse Ford Workmaster. Olha que coisa linda! Em 1960, temos um case 50, e por aí vai. Olha que coisa fantástica esse trator aqui! A restauração dele está perfeita, Manoel. Parabéns! Todos eles funcionam, e a restauração é fiel à originalidade. Eu procuro aí, hoje, com acionamento de internet, e ficou muito mais fácil. Todos originais, as peças vêm do exterior. Aquele Farmal, também é interessante, ele é Flex, que é um trator 1956, que funciona a partir da gasolina e passa por o diesel no mesmo bloco do motor. Sensacional! Muito bem! E aqui atrás, só para a gente encerrar essa edição de hoje aqui no museu, olha a quantidade de fotos que o Manoel, junto com o seu pai e agora com o seu filho, tem aqui no museu contando a história do plantio direto. Aqui nós temos a história do plantio direto. Então, desde o primeiro encontro do plantio direto em Ponta Grossa, em 1971, até o que terminou agora em dezembro desse ano, 2020, em Dourados, no Mato Grosso, que foi a 17ª. Essa foca aqui representa, então, o solo. Isso, esse é o perfil do nosso solo. Perfil do solo aqui da região. Sobre a rocha. E aqui, mais uma vez, como a gente viu agora aqui na fazenda de pastos, a lavoura com palhada. Exatamente! Muito bem! O Frederico babou nessa entrevista, porque o Frederico, além de gostar de agricultura sustentável, se especializando, defendendo, ele entende muito de máquinas. Ele fez o Marcas e Máquinas, junto com o Jonas, e ele babou de ver esses 20 tratores, um de 1917. que maravilha! Olha aqui, vocês estão todos convidados para conhecer, portanto, esse museu do plantio direto, lá em Palmeiras, na região de Ponta Grossa, no Paraná, lá na propriedade de São Manuel Henrique Pereira Júnior. Dá para colocar de novo o contato com a fazenda Agri Passos? Não dá? Então, é fazenda, abreviado, é fazagripastos arroba gmail.com Agri Passos. Aí você encontra o museu, vá lá, leve seus filhos, leve os alunos, leve quem você puder para ver a verdadeira inovação que aconteceu e acontece no Brasil com a agricultura plantio direto na palha. Sistema plantio direto na palha, que é o que está... Essa é a inovação. Ok?